Pronto, gravando a continuação da aula Estamos aqui ainda falando sobre porcentagem Já aprendemos que para calcular 10% Basta pegar o valor e dividir por 10 Ou, mais simples ainda, andar com a vírgula em uma casa para a esquerda Vamos explicar agora como calcular 1% Escrevendo 1% na forma de fração Eu vou ter 1 dividido por 100 Ou seja, se para calcular 10% de um valor Eu vou ter que dividir por 10 Para calcular 1%, eu também vou ter que dividir, mas não por 10 Eu vou precisar dividir por 100, esse número por 100 E dividir o número por 100 não é tão difícil Perceba que se o total, se os 100% for 120 E eu quero calcular 1% de 120 Eu vou ter que pegar os 120 E dividir por 100 Aí eu vou achar 1% Eu posso cancelar esse zero com esse Sobrou 12 dividido por 10 E 12 dividido por 10 vai dar 1,20 12 reais dividido por 10 pessoas Cada uma fica com 1,20 Então olhando por esse caminho aqui Parece simples, só que pode ser ainda mais Veja que 120 e a vírgula está aqui Ela é visível E que eu tenho o mesmo 120 aqui Eu tenho o 1, tenho o 2 e o 0 Então para calcular 1% a minha vírgula também deu uma voltinha Ela passeou Só que ela não andou uma casa Ela andou duas casas Ela fez 1, 2 Quando a minha vírgula sai daqui e vem para cá Ela forma exatamente o número 1,20 Perceba que a quantidade de zeros que tem após Eu não preciso necessariamente contar Ou, mais simples ainda A vírgula vai andar para a esquerda Duas casas Vou deixar aqui Vírgula andando uma casa Vírgula andando duas casas Sempre que você for calcular 10% Ande com a vírgula uma casa É bem rápido E sempre que você quiser calcular 1% Você ande com a vírgula duas casas Certo? Então digamos que o total fosse 1.050 reais Bem rápido, tá? Bem rápido Se eu quiser calcular 10% de 1.050 Eu vou andar com a vírgula uma casa para cá Vou formar 105 reais E se eu quiser calcular 1% É só andar com a vírgula mais uma casa Vai formar o número 10 e 5 Então esse aqui seria os 10% rápido E esse aqui seria o 1% de 1.050 De forma bem rápida Foi claro, gente? Ou vocês têm alguma dúvida Quanto a esse raciocínio? De andar com a vírgula uma casa Ou andar duas casas? Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá Voltar aqui para minhas barrinhas Perceba que ainda do exemplo anterior O nosso 100% é 380 Então se 100% é 380 10% é só andar com a vírgula uma casa A vírgula estava aqui Vem para cá Então 10% vai ser 38 E 1% vai ser quanto? Vou mexer aqui no 1% na barrinha E 1%? Aqui, ó 1% Quanto que vai ser? Então 1% vai ser andar com a vírgula Uma casa para a esquerda Do 10% Ou andar duas casas para a esquerda Do 380 Então no 380 Vou dar um zoom aqui No 380 a vírgula está aqui 1% anda duas casas Uma, duas O valor que ficou 100 agora É 3 reais e 80 centavos 3,80 Ou somente 3,8 O zero que você coloca É só para pensar em dinheiro Como você pode ver Aqui 3,8 Como a gente viu Então olhem só O que a gente já tem Da aula de ontem E da aula de hoje Estratégias mentais De como calcular porcentagem De forma rápida E que porcentagens são essas? 50% Vou repetir para todo mundo decorar Que é a metade 25% Que é a metade da metade Ou a metade de 50% 10% Que é a vírgula Uma casa Ou 1% Que é a vírgula Duas casas Gente Essas estratégias que a gente aprendeu Elas funcionam Para qualquer valor Para qualquer um deles Então Não tenham receio Não tenham medo De utilizar essa estratégia Certo? Vamos praticar com outro valor Vou limpar a minha tela Vou apertar aqui em novo Algumas vezes Até gerar um novo valor Que é irrelevante Parei aqui Parei no valor Inclusive Interessante Perceba que os meus 100% Agora é 50 O meu todo é 50 Vou dar aí um minuto Para vocês me disserem Quanto é 50% Depois eu vou só conferir 25% 10% E 1% Palpites Eu quero palpites agora 50% 25% 10% E 1% Palpites rápidos De 50 Qualquer um dos quatro valores Que a gente aprendeu 50% E 50 25 25% Acho que dá Sei lá Acho que 12,5 Não Não sei Por aí Tá certo Tá correto Alguém quer falar Fica à vontade 10% Dá 5 E 1% Dá Aí eu já esqueci Como é que foi 0,5 Isso 0,5 0,5 Perfeito Então só Tirando a prova Muito bem Muito bem meninos Obrigado pelas respostas Vocês acertaram todas Deixaram aí Nem um pouco de trabalho Para que eu tenha Que corrigir 50% é a metade A metade de 50 É 25 Renan já foi direto Ele ficou um pouquinho nervoso Aqui em 25% Porque mexe com a parte decimal E as vezes a gente demora muito Para brincar com números decimais Então é normal isso aí Mais 12,5 Ele acertou mesmo assim 10% É andar com a vírgula Uma casa A vírgula está aqui Não necessariamente Precisa aparecer Andando uma casa Ela vem para cá Aí forma que número? O número 5 Tá? Então 10% Vai ser 5 E 1% Tem várias formas de fazer 1% É 0,5 Seria andar com a vírgula Duas casas Como o número que a gente tem É 50 E a vírgula Está aqui Andar duas casas Uma Duas Então eu vou precisar aí De um número antes da vírgula E geralmente Esse número é o zero Então eu tenho aí 0,5 Ou 0,50 centavos Então olha só Em menos de um minuto Só de bater o olho E dar uma soprada No número que a gente quer A gente encontra Porcentagens Interessantíssimas De forma mental Sem precisar ir para a calculadora Sem precisar forçar a nossa mente Bater o olho Encontrou o valor Viu como é simples? Então Vou fazer mais um exemplo Acho que vale a pena Vou aqui mexer aqui no aleatório Até chegar no número Interessante Vamos pegar aqui esse 260 260 é um número bacana Tem um valor 260 E eu quero bater o olho em 260 Fazer a mesma coisa Calcular 50% Calcular 25% 130 Ó Não deixei nem o ternado de escrever Mas muito bem Vamos lá 60 65 65 65 Que é a metade de 130 10% Não bate pronto Quanto? 26 26 Olha só Bateu o olho Já sabe a resposta E 1% É 0 Acho que é 0,26 0 Não 2 Ou é 0,26 Ou é 2,6 Não sei Eu posso assim A vírgula A vírgula e 260 Para aprender A vírgula está aqui 1% São duas casas Uma Duas Ou seja Não é 0,26 É 2 2,6 Ou 2,60 Se for pensar em dinheiro Tá? Então Mais uma vez Tirando a prova Temos aqui 50% 130 A Renan bateu na lata Aí Acho que alguns também fizeram Esse cálculo mental Só não disseram 25% A metade de 130 65 Tá aí 10% 26 É só andar com a vírgula Uma casa E 1% É só colocar a vírgula Entre O valor de 10% Né? Isso vai me dar aí Exatos 2,60 Ah, é porque eu fiz 0% É 1% 2,60 Fechou, gente? Tudo certo? Tendo esses valores Né? Tendo esses valores Fica uma coisa Muito sucinta Muito simples A gente está Encontrando, né? Qualquer outro valor Só que eu vou ter que deixar Esse cálculo De encontrar Qualquer outro valor Para a nossa próxima aula Por quê? Porque senão vai ficar Muita informação Né? E quando fica Muita informação Às vezes a gente mistura Algumas informações Eu já vejo muita gente Principalmente alguns estudantes Do ensino médio Misturarem as informações Então eu não queria Apertar muito vocês Vou estar liberando vocês Esses 10 minutos mais cedo Com o intuito de que Quem ainda não fez Por favor Vai fazer A atividade de matemática Estamos combinados? A atividade de matemática